A partir de agora, aqui, na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos conhecer o trabalho do compositor, cantor, multi-instrumentista, produtor e advogado cearense, Ricardo Bacelar. Integrante do grupo carioca Hanoi Hanoi, nas décadas de 1980 e 1990, ele está lançando seu sexto álbum solo, Congênito, com uma seleção de canções de grandes compositores da música popular brasileira, como Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil e Djavan, entre outros. Uma conversa sobre o selo Jasmine Music, as novas tecnologias na produção musical e a sua convivência com o compositor e cearense, especialmente Belchior, que foi seu parceiro. Tudo online, em casa, ainda na quarentena. Começando mais um programa! E hoje a gente tem o prazer de falar com o Ricardo Bacelar, compositor, cantor, multi-instrumentista, produtor brasileiro, que ele estaria normalmente em Fortaleza, mas hoje ele está em Londres e vai nos atender. Olha que chique! Bem-vindo, Ricardo Bacelar! Tudo bem? Tudo bem! Muito obrigado, Colibir, pelo convite. É um prazer estar aqui hoje conversando com vocês. Nós temos um confuso horário um pouquinho na frente, mas é uma satisfação. Eu estou aqui dentro de um carro, aqui em Coburn Garden, mas vamos conversar um pouco com a maior satisfação. Vamos falar do disco Congênese e também dos trabalhos anteriores, né? Desde o In Natura, de 2001, que você lançou o instrumental, né? Agora, a primeira questão, Ricardo, você é ligado à música instrumental, tem a história do Hanoi, Hanoi, que você vai falar daqui a pouco para a gente, como você foi parar na banda, né? Tudo mais. 11 anos de Hanoi, não é pouca coisa. E agora você está lançando, é o primeiro disco vocal que você canta também, além de tocar os instrumentos? É o primeiro? Conta aí para a gente. É o primeiro. É o primeiro disco de interno. Eu comecei a tocar piano com cinco anos de idade, por influência da família, que meu pai é pianista, amador, mas toca jazz, música brasileira. Tive a oportunidade de nascer numa família de pessoas que gostam muito de música. Meu avô era uma pessoa que tinha uma discoteca, uma coleção de vinhes enorme, música brasileira de jazz, música instrumental, música contemporânea, música africana. Então, assim, eu fui, assim, como é que eu posso dizer, bombardeado, no bom sentido, com várias influências musicais erudito, popular. Comecei a estudar música erudito com cinco anos de idade, né? E, aos 14, eu já era profissional, eu já tocava, né? Tocava com a Melinha. A Melinha era casada com o Zé Ramalho, uma cantora do Ceará. Sim, conhecemos, né? Então, eu era muito jovem e fiz os meus trabalhos, como se diz, que eu já viajava pelo Brasil, né? Na época do Tancredo Neves, né? Da Direta Já, então tinha os comícios do Tancredo, né? Então, a Fafá de Belém, ela cantava o hino nacional, o Tancredo fazia o discurso, a Melinha cantava Foi Deus Quem Fez Você, né? É uma música que fez muito sucesso. E eu tocava piano com 14 anos, ela tinha que levar o papel, do Juizado de Menores, porque, como eu era menor, a minha filha deixava eu viajar, se eu levasse esse pedaço. Para eu entrar no avião, tinha que ter esse pedaço de papel do Juizado de Menores. Então, a Melinha, ela era a minha responsável, né? E eu ficava naquela situação, e ela ficava... Quando eu sumi, ela ficava... Ricardo, cadê você? E a gente brinca muito com essa história até hoje, né? Falei com ela até semana passada, a gente sempre fala nessa coisa do Juizado de Menores, que ela ficava... Então, eu comecei a trabalhar... É uma espécie de tutora, a Melinha era uma espécie de tutora. É, é, quando viajava. E eu toquei com a Dinardo, que é um artista também do Ceará, toquei com o Belchior, né? Fui morar no Rio de Janeiro, né? E aí gravei muitos discos, como arranjador, fui morar no Rio com 17, 18 anos. Entrei para um programa em televisão que chamava Globo de Ouro, que tinha toda sexta-feira. O Mu e o Dadi me colocaram lá, que são da cor do som, né? E o Dadi... Então, eu entrei lá para fazer uns... Um mês eu fiquei trabalhando... Já existia a banda, quando eu entrei, né? A banda já estava estourada. Então, eu entrei de paraquedas no Ranoi-Ranoi, quando o Ranoi-Ranoi estava, assim, no meio do... Olho do Furacão, totalmente demais, não sei o quê, né? Então, foram 11 anos de Ranoi-Ranoi. O Arnaldo Brandão, que é o cantor e vocalista e tal, tocou muitos anos com o Caetano, é uma figura ortológica da música rock brasileira. E nós nos associamos juntos, né? E fundamos um estúdio de gravação em Botafogo, em 1980 e alguma coisa. E lá ficamos. Gravamos vários discos lá de outras pessoas. Gravamos... Luiz Melodia foi gravar lá, Lulo Santos, muita gente foi gravar lá. E depois, do Ranoi, eu tive um selo com o Guti Carvalho, que fundou a Warner, né? A gente tinha lá um prédio que o Guti tinha na Barra da Tijuca. Depois, a minha história é uma história, assim, incomum, mas vale a pena escutar, porque é incomum mesmo. E eu abri esse selo com o Guti. Com esse selo com o Guti foi ótimo. Fizemos esse disco do Belchior chamado Vício Elegante. É um disco lindo. Foi o último disco que o Belchior fez de carreira, né? E essa música Vício Elegante é uma música que eu fiz com o Belchior, porque tem uma história interessante, porque o Belchior queria gravar nesse disco. Ele queria gravar... Ah, Guti, vamos fazer um disco que eu quero cantar paralelas, quero cantar como Nossos Pais, Apalo Seco, né? E o Guti falou, não, eu tenho ideia ótima aqui. Vamos fazer um disco de intérprete. Se chama... Aí o Belchior falou assim, adorei a ideia, vamos fazer um disco de intérprete. Ele fez uma cantando Roberto Carlos, outra cantando Erasmo Carlos, outra cantando Djavan. E esse projeto do Belchior me inspirou para fazer esse disco congênito que eu estou lançando, porque foi um disco de intérprete, né? O Belchior nunca fez isso, né? Então, depois do Guti, eu voltei para o Ceará, porque estava... Eu queria abrir a cabeça, estudei direito, me formei em direito, comecei a advogar, né? Advoguei e advogo há mais de 20 anos também. Aí fiz mestrado, não sei o quê, né? Abri uma história de advocacia e me tornei cônsul da Bélgica, né? Eu represento a Bélgica em três estados do Brasil como cônsul, né? E a minha carreira de música ficou... Fiquei 12 anos assim, sem fazer... Sem gravar. Eu fiz meu primeiro disco em 2000, né? Eu chamei o Belchior, o Frejá também participou, Hanói, Hanói, outras pessoas. Então, eu me casei, tive as filhas, tenho duas filhas, e eu me dediquei muito à advocacia e à OAB. Eu fui vice-presidente da OAB, do meu estado, e presidi uma Comissão Nacional de Cultura e tal. Então, a música me persegue. Se eu ficar sem tocar, eu começo a sonhar com ela e tal. Então, eu retomei a minha carreira já tem uns anos, né? Retomei, aí fiz o meu segundo disco solo, fiz o terceiro, aí o segundo disco solo se chama... O primeiro se chama Sinatura, o segundo se chama Concerto para a Moviola, que é um disco de Fusion, né? Com o repertório de jazz dos anos 70, 80, Weather Report, Chick Corea, né? Depois desse disco, eu fiz um disco chamado Sebastiana, que é um disco que eu gravei nos Estados Unidos. O disco teve muita repercussão na Europa. Chegou, foi a primeira vez que eu fiquei entre os 50 mais executados da rádio de jazz americana, né? E o disco teve muita executada. E com esse disco Sebastiana, eu gravei na Flórida, e é um disco que traz um repertório de música brasileira com músicos da América Latina. Então, o charme desse disco todo foi tocar música de Milton Nascimento, música de várias pessoas, Tom Jobim, mas com músicos, sul-americanos tocando, né? Foi uma ideia que me foi trazida pelo César Lemos, que foi cantor dos Fivas, que foi meu amigo. Nós fomos amigos muitos anos. Nós somos amigos, mas nos conhecemos no Rio. E nós dividimos um apartamento juntos, né? Eu morava sozinho na Barra da Tijuca. Era um apartamento grande, né? E o César do Ceará, o César do Espírito Santo, eu era do Hanoi Hanoi e ele era dos Fivas, né? É que um cara magro, altão, assim, um cara, ele é um grande cantor, um grande guitarrista e tal. E depois de 25 anos que eu não encontrava o César, a gente se encontrou de novo, eu já com o filho, ela também já com o filho, tudo, fazer um disco. Ele me deu essa ideia de fazer um disco, tem que fazer esse repertório latino-americano, com essa pegada latino-americana. Ele me trouxe esse conceito. Aí fiz esse disco, foi ótima repercussão. Você está falando do Sebastiano, mas no Sebastiano você já canta uma música, não é? Não é verdade? É, no Sebastiano eu comecei a cantar, e foi a primeira faixa que eu cantei. Aliás, no Hanoi Hanoi eu já fazia vocal, mas não era o líder, a voz de frente. Fiquei muito tempo fazendo vocal, já fazia. E no Sebastiano eu gravei uma música chamada O Mana Deixa Eu Ir, que é uma música folclórica, Vila Lobos, do Milton Nascimento, e eu já cantei a primeira música. Foi a primeira vez que eu gravei sozinho mesmo. E foi muito espretensioso, sabe, Polibiria? O canto, para mim, veio de uma forma muito espretensiosa. Depois do Sebastiano, eu fui lançar o Sebastiano em alguns lugares, toquei no Japão, toquei em Portugal, toquei em lugares da Europa, e toquei no Rio, no Blue Note Rio. E gravei ao vivo o show, vídeo e coisa. Ficou tão bom que eu lancei, e lancei no Japão, lancei nos Estados Unidos, e o disco também decolou. Pela segunda vez ele entrou nos 50 discos mais executados na rádio de jazz dos Estados Unidos. Foi muito bom a repercussão do disco. E trabalhei no Japão, trabalhei nos Estados Unidos, trabalhei na Europa. E comecei com a história de abrir o selo. Eu estava me mudando de casa, fui para uma casa nova, enfim. E veio a ideia de fazer o estúdio, que é o Jasmine Estúdio. E eu precisava de um lugar, eu sempre fui apaixonado por gravação. Meu avô, pai do meu pai, ele tinha um gravador de rolo. Isso nos anos 70, eu devia ter 12, 13 anos. Aliás, menos. 8, 10 anos, quando comecei a participar disso. Ele gravava umas rodas de choro. E ele usava um gravador de rolo Philips, com fita de meia polegada. E tinha três microfones que ele botava na sala. Eu, quando era muito pequeno, ele não deixava eu entrar, porque fazia barulho e tal. Quando eu fui crescendo, ele me deixou entrar na sala para assistir a gravação. E eu fiquei encantado. Porque era o Chorinho, e eu já tocava o piano. Então, teve uma vez que ele me deixou tocar com o Chorinho. Eu fui tocar a percussão. Então, meu pai tocou comigo, tocou o Cavaquinho, meu avô tocava o pandeiro, eu fui tocar o Tantan, que é um filmete de percussão. E tinha violão de sete cordas, tinha violão, tinha bandolim. Então, para mim, foi muito mágico isso. E era aquele sistema assim, quando você queria aumentar o volume, o violão está alto. Então, o cara tinha que ir para trás, o microfone. Eu sou desse tempo, Ricardo. Eu sou desse tempo, fica tranquilo. Tem um gravador aqui também de rolo. Tem um AKI 4000DS, você que é do Ramo de Estúdio. Também gravava nos anos 70, o Choros também aqui de São Paulo. Bacana, bacana. Era isso aí. E tem uma que afastava. Fazer o som. Tem que afastar. Tem que afastar. Pois é. E aí, essa experiência foi importante, para você. Foi muito. Porque eu sempre fui fascinado por gravação. Adoro gravar. Agora mesmo, eu estou aqui em Londres e vou para uma loja de áudio daqui a pouco. Depois da entrevista, eu estou indo para uma loja aqui. Equipamente, eu adoro. Eu tenho uma atração muito grande, pelo processo, sabe? Eu cunhei aqui uma frase do Egberto Desmonte, que ele fala muito sobre isso. A música que eu preciso é sempre a próxima. Porque a música que eu já fiz, eu já fiz. Então, eu tenho que pensar na próxima que eu vou fazer. Porque a que está pronta, ela está pronta. Ela está feita. Então, minha cabeça vai trabalhar para a próxima. O que é que eu vou fazer na próxima? qual é o caminho que eu vou trilhar? Enfim. Completando a sua discografia, você fez o Paracosmos, não é? O ano passado, é isso? Foi. Foi. Aí eu fiz o estúdio. É um estúdio que não é um estúdio para aluguel. Muita gente até me liga para ver se eu alugo, mas não é. É um estúdio de gravação para mim mesmo, para os meus discos. O primeiro disco que eu fiz lá foi o Paracosmos, que eu lancei o ano passado com o Cainan Cavalcante. É um disco que eu fiz em dois dias. Nós sentamos e já conheci o Cainan, já era amigo e tudo, mas nós sentamos e a música saiu. Eu falei, grava, a gente saiu gravando e pronto. Ficou muito bom. Depois a gente cobriu a percussão, então ficou ótimo o disco. Concorrei ao Grammy Latino, e teve uma certa execução também na... Foi bem no Japão, foi muito bem no Japão. E gravei com a música que eu fiz, chamada De Passagem, no ano passado. Aliás, não, esse ano, nós lançamos esse ano ainda, no começo do ano. E veio essa ideia de fazer o Congênito. Como é que nasceu essa ideia desse disco que eu estou lançando? Eu fiquei muito tempo dentro do estúdio estudando as possibilidades que eu teria de gravar. Porque quando você monta um estúdio, meu estúdio é um estúdio grande, é um estúdio complexo. Ele é considerado, talvez, da América Latina, um dos estúdios mais complexos em termos de tecnologia. Nós temos uma tecnologia embarcada muito grande de audio-imersivo e Dolby Atmos, e tem muito equipamento, uma mesa de 48 canais, com muito outboard, muito pré, muito microfone. Então, é muita coisa que tem lá dentro, em termos de equipamento. Eu adoro isso, eu gosto. Eu tenho essa paixão por isso, e sou uma pessoa que me esmero muito na gravação, desde criança, com essa história do meu avô, com a paixão que eu tinha. Quando o Hanói Hanói se encontrava para ir para o estúdio, todo mundo ficava batendo papo, ficava com as minhas, e eu ficava lá no estúdio perguntando aos técnicos, para que esse botão aqui, para que serve? Nem para que eu ficava perguntando o que é esse negócio aqui, com aquele botãozinho ali do meio. Então, desde muito cedo, eu já me encantei com isso. Porque, geralmente, os músicos gostam das luzes, da fama, do palco. Eu gosto também, mas eu gosto muito de ficar no fluxo. Eu chamo no fluxo porque eu vi um vídeo muito interessante de um americano que fala que os músicos ou os artistas que estão no estado de criação, e eles têm um fluxo no sistema neurológico muito grande, porque o ato de criação requer uma quantidade de dados que você passa pelo seu neurônio muito forte. E isso lhe dá uma sensação de bem-estar muito grande e um êxtase. Então, geralmente, quando você está dentro do estúdio, concentrado, você não consegue mais pensar em outra coisa. Não dá para você pensar em mais nada, porque é tanta informação, é tanta coisa que passa pela sua cabeça. Você está escutando, então você ouve a bateria, você escuta a guitarra, a guitarra está de um lado, está do outro, lavamenta um pouquinho o piano, você tira um agudo da percussão. Então, esse trabalho requer uma atenção. Às vezes, você está no show, você olha para o público, dá um tchau, você fica muito disperso. Há uma dispersão natural. É, o estúdio não, você fica muito dentro da sua própria... Então, esse processo todo, para mim, de estudo, é porque você sabe que o som está na sala. Se eu pegar um violão, gravar onde você está aí, no seu escritório, ou gravar na sala do lado, ou no seu quarto, seja onde for, o som muda de acordo com o ambiente. Ele bate, ele tem a reflexão. Ou o banheiro, por exemplo, dá um som interessante. É, exatamente. Então, eu tive que pesquisar que meu estúdio é um estúdio que tem trezentos e tantos metros quadrados, é grande, né? Então, tem seis áreas de gravação diferentes, independentes. Então, eu tive que ralar muito. Então, eu fiquei buscando onde é que soa melhor a percussão, onde é que eu posso botar a bateria que fica melhor. Eu tenho um piano de orquestra, um Yamaha, um C7 de orquestra. Então, eu tive que posicionar o piano onde é que abre o piano e tal. E tem um sistema de acústica variável, ou seja, é uma cortina que abre e fecha e atrás dessa cortina tem um difusor. Então, quando ela está toda aberta, o som fica muito vivo. Ele fica com muita reflexão e muita ressonância. Então, para determinadas músicas, assim, que você precisa de um ambiente grande, você vai abrindo a cortina ou fechando, né? Às vezes, quando você precisa dar muita nota, se você deixar aberto, ele fica embolado, porque é muito som, muita que fica rodando. E, às vezes, você não percebe muito sem o microfone. Mas, quando você bota o microfone e vai escutar a gravação, aquilo ali potencializa, aquela estética de ressonância. Então, aí consegui. Então, o congênito, na realidade, ele é, para mim, primeiro, é um test drive do estúdio, porque eu precisava fazer um disco em Atmos, que fiz. O Atmos é uma tecnologia... Você vai explicar? Pode explicar. Se quiser agora, tudo bem. O que é o topo ou o Atmos? Dolby Atmos. O Dolby Atmos já é utilizado há muito tempo no cinema. As coisas que passavam na sua cabeça, assim, a espaçonave, o negócio que explodia, passava para cá, aquela coisa que fica assim. E esse movimento do Dolby Atmos já existe há uns anos. Só que ele migrou para a música, entendeu? Então, quando ele migrou para a música, se abriu uma possibilidade muito grande de você espacializar os instrumentos, porque você, quando nós trabalhamos com estéreo, você tem duas caixas de som aqui, dois headphones aqui. Então, ou você bota no meio, ou você bota aqui, ou agora você tem uma limitação para cá. O Dolby Atmos, ele faz assim, atrás da sua cabeça e em cima. Então, quando você bota uma guitarra, você pode botar a guitarra aqui, ou pode botar aqui. Então, você abre tudo, você fica no meio, na realidade, da audição, então você ouve coisas atrás, e ouve coisas na frente, em cima. Então, é uma experiência. É mais do que o 5.1, é muito mais que o 5.1, por exemplo. Muito mais, porque o 5.1, ele, o de trás, ele é assim, um cubo, assim, uma palma de cima, assim, é um reverb atrás. Esse não. Esse é uma experiência que os instrumentos, eles estão ao lado, eles estão aqui, então gera muito espaço. Legal. E como ele gera muito espaço, é uma experiência, né? E eu tive que estudar muito para poder usar a tecnologia e fazer um disco que fosse uma referência e eu acredito que seja. Esse disco, assim, ele foi bem aceito, né? E, quando eu já parto, ele tem essa tecnologia e quem mixou para mim ele foi o Beto Neves, que é um amigo, mas é um, talvez, o técnico hoje, número um do país, né? em termos de, ele mixa todo mundo, né? Todo mundo em Atmos, ele foi o desbravador do Atmos, sabe? Legal. Então, é uma pessoa que tem muita experiência e foi uma aula que eu tive com o Beto, nós ficamos 17 dias para mixar esse disco em estéreo e em Atmos, né? Então, e a indústria toda recebeu muito bem o disco por conta disso, porque você tem um público e você tem a indústria, tem as pessoas dos estúdios, tem os produtores, tem as pessoas que, né? Que é o próprio, falando da indústria. Você... E esse disco, ele foi resolvido assim, sabe? Você lançou, você lançou em CD físico também, esse, né? Estava vendo aí que você estava mostrando. Lançou em CD físico, é. É, tem o físico, sim. Aí, está mostrando para a gente aqui no YouTube, o pessoal do YouTube está acompanhando, já está mostrando aí o encarte, o CD físico. Você pretende lançar em vinil também? Você acha que vinil é uma boa? Está voltando, você está em Londres aí? É uma boa. O pessoal voltou a fazer gravações e lançamentos em vinil, né? É, eu tenho dois vinis lançados, um é o Concerto Promo Viola, que eu já lancei em vinil, e o outro é o Sebastiana. Aí, quem quiser procurar, tem na loja americana, tem, você bota na internet, você vai estar, essas lojas todas têm para vender, né? Legal. então veio esse processo. Aí, um processo também, colibri, mais intenso, porque eu me tranquei para fazer o disco, e eu queria fazer esse disco com vários músicos, mas como o processo foi um processo assim, mais aprofundado, eu não tinha como ficar um bater, vários, senão ficava muito caro, e ficava muito estranho o cara ficar lá dentro. Então, eu mesmo gravei o disco todo sozinho, né? Esse disco eu gravei só. Então, foi um processo assim, muito mesmo incomum, mas... Você e o Paul MacArthur, como está em Londres, aí você e o Paul MacArthur, meu inspirado no Paul MacArthur, grava tudo no estúdio. Vamos aproveitar, daqui a pouco você fala mais, eu sei que você está entusiasmado com o trabalho, é legal a gente ouvir, né? Essa parte de tecnologia também nos interessa, porque a gente trabalha no rádio, hoje você ouve um som, né? Estéreo, no rádio FM, que tem uma qualidade boa, mas ainda a gente podia evoluir, né? No digital, mais qualidade, a gente ouvia muito em MP3, que o som ainda não é uma qualidade que a gente poderia, por isso que eu falo muito comprimida, né? A gente tem que ouvir o vinil, que tem uma qualidade incrível, o CD também, melhor e tal, e estar atento a todas as tecnologias, depois você vai falar um pouquinho mais de tecnologia. Vamos começar a ouvir o disco, né? Nas duas primeiras faixas, vamos falar um pouquinho dessas duas, você comenta com a gente e a gente vai ouvir agora. Inclusive, o último, o Pôr do Sol, tem um vídeo também que nós vamos ver agora pelo YouTube também, nós vamos acompanhar pelo YouTube o vídeo. Fala então das duas primeiras canções que você escolheu. Pronto. A gente vai tocar a primeira e a segunda, né? Exato. Último Pôr do Sol e She Walks This Earth. Último Pôr do Sol é uma música do Lenine e do Lula Quiroga. Foi a primeira música que eu gravei do disco. E o mais interessante dessa música é que eu tive uma dúvida no meio da música, como é que eu resolveria a parte final da música. E eu sonhei com a música. E o sonho, eu resolvi o problema no sonho, né? Nesse sonho que eu tive, eu inventei nesse sonho umas vozes que se intercalam, né? Tem uma técnica na música que eu disse que chama-se Cânone. Então você começa a falar no dia em que você foi embora, tem um dia em que... Você tem uma superposição de vozes, né? Cada uma no lugar. E isso faz uma coisa que ela... Uma coisa circula, outra e outra começa a um. E é um disco... essa faixa todo na mão, ou seja, não tem looping, não tem bateria eletrônica, não tem mouse, foi tudo gravado de verdade, né? Todos os instrumentos foram gravados com a mão, né? Tamborim, percussão, tudo com a mão, né? Isso dá uma certa sonoridade porque é tudo eletricidade, é tudo com microfone, entende? Você não tem nada digital, você grava analógico, né? Você grava com o microfone e o som do microfone captando aquele instrumento. E essa letra é linda e no final tem uma coisa muito percussiva que remete à cultura afro-brasileira, né? Inclusive, eu no final e comprei pelo Mercado Livre esse birimbau e foi uma historinha rápida, uma engraçada porque eu tive uma dificuldade de montar esse birimbau muito grande, desmontado, né? Então, o técnico estava comigo, no caso, vamos montar o birimbau, olha no YouTube como é que é que monta, é ótimo, é mole, faz assim e tal e o que? Aí fica meia hora para montar o birimbau. Aí, eu e o Mel que já com aquele negócio, é aquela, ele é duro para cacete. Aí, não deu certo, tá bom. Vamos chamar aqui uma pessoa para ajudar, chamamos uma terceira pessoa para ajudar e fica, a gente puxava e fazia assim o negócio, não deu certo. Aí, rapaz, vamos chegar, chamamos a quarta, chamamos um segurança, vai vir aqui ajudar a gente, o que é que é isso aí, um birimbau? Não, isso aqui é mal. Aí o cara pegou o birimbau, fez assim e pronto, o birimbau sai, o toque, o cara é mestre, eu não sabia, ele era mestre capoeira, entendeu? Então, nós ficamos uma hora para montar esse birimbau, nós não conseguimos, e esse cara montou o birimbau em dois, acho que em um minuto ele montou esse birimbau. Enfim, então, tem essas histórias engraçadas, né? Muitas coisas do disco eu aprendi a tocar alguns instrumentos na internet, porque eu adoro instrumentos exóticos, eu usei umas flautas do orante médio, umas coisas assim, sabe? E essa coisa, quando você toca muitos instrumentos, quanto mais você vai como língua, quando você fala valas línguas, as outras vão ficando mais fáceis. Verdade. E eu adoro tocar percussão, percussão é uma paixão, eu adoro percussão, e me descobri, o canto veio chegando assim de forma despretensiosa para mim, eu nem fui chegando e esse disco, ele nasceu assim, eu tentando testar as coisas do estúdio, fui gravando ele e gravei essa primeira música que eu gostei, aí, poxa, aí gravei a segunda, falei, rapaz, isso vai dar um disco, aí foi fazer, quando eu vi já tinha 12, né? Que beleza. Então, vamos ouvir um pouquinho o Último Pôr do Sol do Lenin e Lula Queiroga e a sequência é o She Walks, né? Você, She Walks This Earth, This Earth, tem que pronunciar de certo, você está em Londres, aí não sei. A música do Ivan, do Ivan, do Vitor Martins, do Chico César com a letra em inglês da Brenda Ruschel, Ruschel. Agora capixei, agora capixei. Fala um pouquinho dessa segunda que você escolheu para a gente ouvir na sequência agora, por favor. Eu queria gravar duas músicas em inglês, né? E eu adoro o Ivan, sabe? Gosto muito do Ivan Lins, é meu amigo pessoal, pessoal que eu tenho muito carinho por ele, inclusive ele está, nós vamos nos encontrar daqui a uma semana, né? Ele vai fazer uma gravação juntos. Aí na Europa ou vocês vão fazer na Europa? Na Europa, vocês vão fazer uma gravação juntos? Não, lá em Fortaleza. Lá em Fortaleza, beleza. Só para saber. Então, eu, essa gravação, né? Com essa versão, eu adorei essa versão em inglês, né? Existe uma música, essa música chama Soberana Rosa, que é uma música em português, mas a Brenda Ruschel colocou essa versão em inglês. Eu gostei muito, fiz um arranjo assim, mais espanholado, mais, tem uma coisa um pouco latina, não é assim, e com um groove assim, bem interessante, essa coisa de música, ela é muito como uma cozinha, né? Você bota uma pitada disso, uma pitada daquilo, então eu fui colocando uns ingredientes assim, coloquei um guitarra slide, ficou meio, tem uma hora que fica meio Nashville, né? Porque tem o slide, e coloquei um organ Hammond no final, ficou muito interessante assim, o arranjo, né? e gostei muito da, assim, da fama como a música ficou, né? Eu gostei do final, do resultado, ficou muito interessante mesmo. Então vamos ouvir então na sequência? Então, o último pôr do sol, Lenine Lula Queiroga e o Soberana Rosa, Ivan Lins, Vitor Martins, Chico César, e com a versão em inglês da Brenda Ruschel. Roda! A onda ainda quebra na praia Espuma se mistura com o vento No dia em que você foi Embora eu fiquei Sentindo saudades Do que não foi Lembrando até Do que eu não vive Pensando em nós dois No dia em que você foi Embora eu fiquei Sentindo saudades Do que não foi Lembrando até Do que eu não vive Pensando em nós dois Eu lembro a coxa Em seu ouvido Trazendo o barulho Do mar na areia No dia em que você foi Embora eu fiquei Sozinho olhando O sol morrer Por entre as ruínas De Santa Cruz Lembrando nós dois No dia em que você foi Embora eu fiquei Sozinho olhando O sol morrer Por entre as ruínas De Santa Cruz Lembrando nós dois Os edifícios abandonados Os edifícios abandonados As estradas As estradas Sem ninguém Olho queimado As vigas na areia A lua nascendo Por entre os fios Dos teus cabelos Por entre os dedos Da minha mão Passaram certezas E dúvidas Pois no dia em que você foi Embora eu fiquei Sozinho no mundo Sem ter ninguém O último homem No dia em que o sol morreu Sozinho no mundo Sem ter ninguém O último homem No dia em que o sol morreu O dia em que você foi Embora eu fiquei Sozinho no mundo Sem ter ninguém O último homem No dia em que o sol morreu A lua nascendo Por um dia em Deus é bom e moro, por quê? Por um dia em Deus é bom e moro, por quê? Por um dia em Deus é bom e moro, por quê? Por um dia em Deus é bom e moro, por quê? Por um dia em Deus é bom e moro, por quê? Por um dia em Deus é bom e moro, por quê? Por um dia em Deus é bom e moro, por quê? Por um dia em Deus é bom e moro Por um dia em Deus é bom e moro, por quê? Por um dia em Deus é bom e moro, por quê? Por um dia em Deus é bom e moro, por quê? Por um dia em Deus é bom e moro, por quê? Por um dia em Deus é bom e moro, por quê? Por um dia em Deus é bom e moro, por quê? Por um dia em Deus é bom e moro, por quê? Por um dia em Deus é bom e moro, por quê? Por um dia em Deus é bom e moro, por quê? Por um dia em Deus é bom e moro, por quê? Por um dia em menos de dados Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Estamos de volta com o Ricardo Bacelá, diretamente de Londres. Ele está num carro aqui, estacionado no bairro de Convent Garden, meus amigos. O homem está aí passeando, mas nos atendeu aqui para falar do disco mais recente dele, O Congênito. Você falou aí da sua preparação, da sua história e tal, e você destaca agora porque você resolveu fazer um disco você cantando, e que você fazia backing no Hanoi-Hanoi. Teve uma experiência no disco anterior, o Sebastiana, que você cantou e tal, e resolveu assumir o cantor. Além de gravar todos os instrumentos, você assumiu do cantor. E aí o cantor já sempre esteve presente? Quando tinha alguém que cantava, você preferia ficar atrás, ficava no beck? Como é a história do cantor? O cantor é o seguinte, o cantor sempre teve, mas eu sou uma pessoa muito exigente, sabe, com as coisas. Eu acho que música, eu levo muito a sério a coisa da música, né? Eu acho que tu quer o que quiser e tal, eu acho que não sou uma pessoa que... Tem muita gente que acha que você não pode, não pode. Eu acho que todo mundo tem o direito de exercer a sua musicalidade, mesmo não sendo um... Mas quando você passa por uma coisa profissional, você vai fazer um disco, vai se expor, eu sou muito exigente comigo mesmo, né? Então nunca achei que estava assim... Na realidade, nunca me imaginei um cantor, nunca passou pela minha cabeça cantar, porque eu sou um pianista de formação e tal, então sempre estudei muito piano e tal, sempre tive essa relação com o piano muito forte, né? Mas o canto, ele veio chegando assim devagar. Aí eu fiz também um single de uma música que eu fiz com o Belchior, Vício Elegante, gravei um single, gravei outro single com a Adélia Fischer, né? O Nada Será Como Antes, que é outro single que nós gravamos juntos, gravado ao vivo no Blue Note. Então veio cantando, então veio... Esse sujeito, né? Eu já estou com outro disco, já com 70% pronto, porque eu sou um selo, então eu estou fazendo várias coisas. Eu estou fazendo um disco com a Adélia Fischer, né? Nós já estamos com 70% disso já pronto, né? E vou gravar com o Roberto Menescal no final do mês, né? Já tem um disco marcado com o Roberto Menescal. Então a gente está fazendo vários álgos aqui em Fortaleza, porque é a ideia, né? Minha ideia é o quê? É ficar dentro do estúdio e fazer um disco atrás do outro. Enquanto eu tiver saúde, daí eu me... Criatividade que eu possa inventar e criar, eu vou fazer o que eu puder para deixar, marcar a minha passagem pela terra aqui, deixando uma... Se eu conseguir fazer uns 30, 40 discos, já está bom. Eu estou com uns 5... Se eu conseguir fazer... Quantos anos você está? Desculpa, eu não ouvi direito que tem um corte na internet. Quantos anos você está? Ah, eu estou com 55. Ah, tem muito tempo ainda. É, mas eu digo assim, se eu puder... Eu já tenho seis discos, né? Assim, fora do Hanói Hanói, digo solo, né? Então se eu puder fazer mais uns 30, está bom. E você também ficar lançando o disco seu todo o tempo, é complicado. Então eu vou lançar, vou fazer uma coisa com uma, coisa com outra, vou fazer coisa sozinho. Produções também. Produções também. É. Legal. Bom. É, eu tenho essa possibilidade, né? Agora, só uma coisa, você falou dessa coisa, um pouco da finitude, né? Do homem, que a gente pensou muito isso durante a pandemia, né? Ainda estamos numa transição, né? Aqui no Brasil, os músicos aqui voltando a fazer apresentações ao vivo, com um certo cuidado, mas é o ano da transição que eu considero, né? Depois de dois anos isolados. A diferença é muito grande do músico no estúdio, tocando, né? E o músico virtual, né? Mas as pessoas se viraram, o Ricardo, gravando muito até nesse período, Até que a gente vai até fazer uma discussão sobre isso. Existe até um tipo de um cancioneiro da pandemia, podemos dizer assim. Muita gente produziu muito, né? Eu cito aqui um, até o Chico César, que compôs o tempo todo e não parou, foi hiperativo nesse período. Agora, sempre assim, o cara grava em casa, aí manda para o outro e tal. Mas é insubstituível, né? A questão de estar no estúdio ao vivo com os músicos, né, Ricardo? Fale aí dessa diferença. É, porque fica... É, porque às vezes você tem uma... Hoje em dia, é muito fácil, todo mundo tem o estúdio em casa, né? Pois é. É, porque você tem o computador e o computador funciona como um gravador, você tem uma placa de som, então você tem o microfone e você já consegue fazer alguma gravação. Mas, para você realmente conseguir fazer um disco, assim, com uma certa qualidade, você precisa de um estúdio, precisa de uma pessoa experiente, um técnico, um engenheiro, uma acústica boa. Senão fica bom, mas fica aquela coisa bom, mas é mal gravada. E é ruim, né? Mas eu acho que essa coisa da gravação, para mim, primeiro, ela tem que ter emoção, a primeira coisa que a gravação tem que ter, porque às vezes também é super bem gravada, mas não tem emoção, então não vale nada, né? Pois é. Essa técnica toda, né? A técnica é a emoção, né? Você tem que imprimir. Inclusive, eu digo muito para as pessoas, quando me perguntam, é o seguinte, os primeiros takes são os melhores. Se você tiver estúdio meia hora dentro do estúdio, você não conseguiu fazer uma música, vai embora e volta no outro dia, vai tomar um café e tal. Porque não adianta você tocar uma música 20 vezes. Se você tocar uma música 20 vezes, você já gastou o que você tinha que gastar, entendeu? Então, você tem que pregar as primeiras vezes, que são as primeiras que você está com mais elã e que você está ali. Depois da décima vez que você tocou, aquele elã já saiu, né? Você perde muito aquela espontaneidade, que é a coisa que dá uma certa emoção à música, né? Então, eu gosto muito dos primeiros takes. Eu gosto muito de gravar e assim, às vezes, de primeira, porque tem uma coisa que... Frescor, né? Como diria o músico, o frescor. É, um certo frescor que é perceptível, né? Porque, às vezes, você toca... Puxa, está tudo certo. Aquele décimo primeiro take que eu fiz, está tudo perfeito, mas está sem emoção. Não adianta, né? Então, tem que estar com emoção. Ah, o primeiro não está tão bom quanto o último, mas está sem emoção. Então, prefira a emoção. E o que transmite a música é a emoção, né? Transmite para as pessoas. Mas tem essa questão que você falou tecnicamente, às vezes, não tem a mesma qualidade. Você está no estúdio e está do lado. Você toca piano, né? Por exemplo, algumas gravações... Grava junto, né? Exato. A gravação junta o pianista ao lado do cantor, o cantor pianista ali, no momento, né? E aí, aquele momento é um momento importante de ligação mesmo entre o artista, né? Tem duas formas de você fazer um disco. Tem várias, mas tem duas principais. É você tocar junto ou tocar separado. Tem uma coisa que acontece, né? Tipo assim, ah, você tem a gravação de base, então você grava o baixo bateria e depois vem o guitarrista no outro dia, bota as guitarras sozinho, depois vem o fulano. É uma forma que se tem na música pop e é muito assim, né? Os discos do Michael Jackson é gravado separado, né? Gravado separado. Tem um arranjo de base, o baterista bota a bateria, um baixista, pronto, o arranjo de base tá feito, um piano, coisa. Depois você vem colocando as coisas. É o disco que eu fiz, esse meu disco eu fiz assim. Eu fiz um disco sozinho, então eu fui gravando uma coisa, depois eu fui gravando outra. E tem discos, por exemplo, esse meu disco ao vivo no Rio é um disco gravado ao vivo, né? Você tá tocando e ele foi gravado exatamente como foi. Então, o disco ao vivo, ele tem uma certa, ao vivo, ele tem uma certa mágica que um disco de estúdio não tem, que a gente chama de estúdio, né? Que é um disco... E às vezes dá pra fazer o ao vivo no estúdio, acabar contemplando isso também, que é legal fazer. É, mas quando eu falo ao vivo é todo mundo tocando ao mesmo tempo, né? Então, é uma questão também de qual é a abordagem que você quer dar naquele disco, né? Porque às vezes você quer fazer um disco ao vivo, mas não dá, porque aquele disco é um disco que, poxa, ficaria melhor se você gravasse separado. E ao contrário também, né? Depende da música, né? É que na pandemia as pessoas tiveram o que fazer pra se sentir mais, né? Juntos, né? De certa forma. Então, começava a gravar um de um canto, outro outro, pra resolver esse problema, né? De saúde mental até. Foi um movimento importante, né? Eu também fiz umas lives e tem equipamento hoje que você toca junto, né? Porque tem um atraso pra você tocar junto mesmo, pra você tocar junto pela internet, tem um atraso. E tem um equipamento que ele tira esse atraso, né? E você consegue tocar junto mesmo pela internet. O Menescal que me falou como é que chama esse software aí que tira o atraso, eu nem sei como que é, mas... Tem vários hoje em dia. Que corrige o delay. A gente tá falando de tira o atraso, mas a produção é corrigir o delay, né? Que existe entre a gente, né? É por causa do sinal, né? Porque uma pessoa tocou ali e você tá escutando depois. Aí você... E vice-versa. Pois é. É difícil você encontrar, né? Mas... Talvez com o Chico... O 5G, as lives vão ficar melhores. Até você pode gravar um canto ou em outro e vai ficar legal, quem sabe, né? Com essa tecnologia. Você falou antes, a gente vai ouvir agora mais duas músicas, mas você falou uma coisa que eu lembrei do frescor dos primeiros takes, né? E por acaso era um pianista com um cantor. Vou te contar uma historinha rápida que foi o Cristóvão Basso que me contou a gravação de Beatriz, do Chico e do Edu Lobo. Eu falei, quantos takes foi? Perguntei. Curiosidade jornalística, né? Ele falou assim, na verdade foi um. Primeiro a gente passou, não estava gravando e o segundo ele gravou. Piano e voz ao vivo. Lindo, né? E homenagem ao grande Milton que vai fazer 80 anos aí e está se despedindo dos palcos. Uma história desse grande artista brasileiro, né? Primeiro take, meus amigos. Beatriz. Não dá para acreditar, mas é verdade. Foi o Cristóvão Basso que falou. Não é lindo? Mas isso acontece. Isso acontece. E são muito boas esses primeiros takes, né? São muito bons. E tem que aproveitar isso. Quando você toca realmente depois de um tempo que você está tocando, você gasta. Você gasta o... Bem colocada a sua observação e essa história, né? Do Milton, né? O primeiro take, na verdade. Foram dois. O primeiro nós passamos, gravamos. O segundo a gente gravou e valeu. Impressionante. Mas tem uma coisa que eu sempre bato nessa técnica que é o seguinte. A gente tem que sempre buscar o que a música pede. Pois é. O que a música pede? O que a música pede? Às vezes a música pede que você toque bem pouquinho. Assim, o músico, o bom músico não é aquele músico que toca todas as notas ao mesmo tempo. O bom músico é a pessoa que sabe entrar dentro de uma música, entender o que ela precisa para ela ficar bonita e colocar o que ela precisa. Não é você chegar e fazer um malabarismo que sou super bom e toco todas as notas ao mesmo tempo. Não. Isso não quer dizer que você seja um bom músico. Além da técnica, além dessa evolução que você tem como músico de ter rapidez, que isso impressiona. Às vezes a pessoa olha como ele toca muito bem, tocar todas as notas e tal, que é importante você ter a técnica. Mas você chega num lugar que você tem o discernimento de saber que tem que tirar metade das notas que eu tenho que colocar porque a música não está pedindo isso. Ela está pedindo que eu dê não quer que eu dê 50 acordes, tem que dar só dois. Então você tem que dar os dois e com toda emoção. Beleza. Essa é a dica que o Dominguinhos dava para muitos músicos também, que tocavam muito rápido, por exemplo. Vamos ouvir mais... Toca menos. Menos é mais, não é, Ricardo? Menos é mais. Então vamos ouvir agora Congênito, a música do Luiz Melodia e depois Morena dos Olhos d'Água, Chico Buarque. Você escolheu duas lindas canções. Fale um pouquinho dessas duas para a gente ouvir agora na sequência, por favor. Pronto, Morena dos Olhos d'Água é uma música do Chico. Eu adoro, fiz um arranjo mais contemporâneo dessa música. Ah, primeiro Congênito, perdão. Congênito, a música do Luiz Melodia. num disco do Renato Piau, foi muito legal essa gravação. Inclusive, ele estava, ele cuspiu meu tapete e levou uma chamada porque ele estava assim meio doidão e falei, meu dia, poxa, aí ele pegou um papel e passou no tapete e ficou tudo lá. Eu falei, poxa, rapaz, aí ele parou uma gravação, peraí, vamos arrumar aqui. Ele estava figuraço, o meu dia. Eu me encontrava muito com ele, então essa gravação é linda, de fadas, a gente fez juntos essa gravação. Linda, linda. Um disco do Renato Piau. E depois é Morena dos Olhos d'Água, que é uma música do Chico Buarque e eu fiz um arranjo assim mais contemporâneo. É uma música que ficou com sonoridade assim mais atual. Então, espero que vocês gostem aí. Então, vamos ouvir. Na sequência, a tua presença morena. Não, primeiro Congênito, desculpe. Congênito e Morena dos Olhos d'Água. Tua presença vem depois. Então, a sequência Congênito e Morena dos Olhos d'Água. Uma primeira do Luiz Melodia, segunda do Chico Buarque. Roda! Se a gente falasse menos, talvez compreendesse mais. Teatro, buate, cinema, qualquer prazer não satisfaz. Palavra, figura, espanto, quanto na terra tento descansar. Se a gente falasse menos, talvez compreendesse mais. Teatro, buate, cinema, qualquer prazer não satisfaz. Palavra, figura, espanto, quanto na terra tento descansar. Mas o tudo que se tem não representa nada. Tá na cara que o jovem tem seu automóvel. O tudo que se tem não representa tudo. O puro conteúdo é consideração. Quem não vê não goza de consideração. Quem não vê sai a consideração. Quem não vê não goza de consideração. Quem não vê se a gente falasse menos, talvez compreendesse mais. Teatro, buate, cinema, qualquer prazer não satisfaz. Palavra, figura, espanto, quanto na terra tento descansar. Se a gente falasse menos, talvez compreendesse mais. Teatro, buate, cinema, qualquer prazer não satisfaz. Palavra, figura, espanto, quanto na terra tento descansar. Mas o tudo que se tem não representa nada. Nada. Tá na cara que o jovem tem seu automóvel. Móvel. O tudo que se tem não representa tudo. Tudo. O puro conteúdo é consideração. Quem não vê não goza de consideração. Quem não vê sai a consideração. Quem não vê não gosta de consideração. Quem não vê não gosta de consideração. não gosta de dizer não gosta de consideração. Não gosta mais do grupo não gosta de consideração. A CIDADE NO BRASIL Morena dos olhos d'água, tira os seus olhos do mar Vem ver que a vida ainda vale o sorriso que eu tenho pra lhe dar Morena dos olhos d'água, tira os seus olhos do mar Vem ver que a vida ainda vale o sorriso que eu tenho pra lhe dar Descanse em meu pobre peito que jamais enfrenta o mar Mas que tenha braço estreito, morena, com jeito de lhe agradar Vem ouvir lindas histórias que por seu amor sonhei Vem saber quantas vitórias, morena, por mares que só eu sei Morena dos olhos d'água, tira os seus olhos do mar Vem ver que a vida ainda vale o sorriso que eu tenho pra lhe dar Morena dos olhos d'água, tira os seus olhos do mar Vem ver que a vida ainda vale o sorriso que eu tenho pra lhe dar O seu homem foi-se embora Vem ver que a vida ainda vale o sorriso que eu tenho pra lhe dar Prometendo voltar já Mas as ondas não tem hora, morena De partir ou de voltar Passa a vela e vai-se embora Passa o tempo e vai também Mas o meu canto ainda lhe implora, morena Agora, morena, vem Morena dos olhos d'água, tira os seus olhos do mar Vem ver que a vida ainda vale o sorriso que eu tenho pra lhe dar Morena dos olhos d'água, tira os seus olhos do mar Vem ver que a vida ainda vale o sorriso que eu tenho pra lhe dar Vem ver que a vida ainda vale o sorriso que eu tenho pra lhe dar Você está ouvindo Colibri na Quarentena Estamos de volta com o Ricardo Bacelar diretamente de Londres Diretamente de Londres O nosso correspondente Vai pesquisar todos os microfones Os equipamentos mais modernos De Londres, depois vai trazer tudo pra nós Traga aqui também pra rádio em São Paulo Umas coisas novas Umas ideias, Ricardo será bem-vindo Que a gente gosta também dessa tecnologia Até pra melhorar a transmissão Hoje tem transmissões A gente pode fazer de tudo quanto é canto E evoluir um pouquinho Essa coisa que a gente faz aqui do Zoom Melhorar um pouquinho a transmissão Gravar Fazer um encontro lá no seu estúdio Eu tenho vários projetos Já pra você Um estúdio lá em Fortaleza No Jasmine Você convida todo mundo lá Se você quiser A gente faz uma grande entrevista Musical Com o pessoal tocando O pessoal tocando ao vivo Podemos combinar Vai ser bem legal Mas a gente está com o Ricardo aí Que ele está de passagem Mas eu falei O que ele está fazendo em Londres Porque o homem é de Fortaleza Morou muito tempo no Rio E está fazendo o que em Londres Agora eu sou obrigado a contar Porque eu estou te chamando Você de Londres toda hora Diga lá A minha filha mais velha Ela vai estudar aqui Em uma boarding school em Londres Ela me pediu há uns anos atrás Ela era muito jovem A gente achava Mas agora ela fez 15 anos E nós trouxemos ela Pra morar aqui em Londres Ela vai morar aqui durante um ano Inicialmente Vamos ver se vai ficar mais um ano Mas vai fazer o raios de Londres Aí eu vim pra cá Pra deixá-la aqui Com essa missão Dolorosa Com o coração partido Porque ontem Eu tive que deixá-la na escola Quando você falou deixá-la aqui Quando você falou deixá-la aqui Eu já senti a sua emoção Chorando É É Mas eu vou de três em três meses Eu virei aqui Pra vê-la Porque Isso aí Não dá É muito difícil Comer desse aí Mas é normal Tem os filhos pra isso mesmo É uma boa experiência Tem que criar pra voar Mas ela já é da música também? Mas a primeira vez é difícil Das meninas são da música também? É Todas as duas Eu tenho uma filha de 15 e outra de 13 A Maria e a Sara A Maria tem 15 Ela toca o piano Estudam desde os cinco anos de idade Já a Maria faz cinema É Toca violão Compõe A Sara pintora Não é? E as duas são super talentosas Toca piano também As duas tocam e estudam piano Desde muito novas, né? E com essa harmonia Já tocam Às vezes elas tocam comigo Nós tocamos juntos na pandemia Fizemos uma live Antes da pandemia Eu fiz um concerto com o João Carlos Martins O pianista Tocamos a quatro mãos E elas tocaram comigo também As meninas A seis mãos Às vezes a gente toca a seis mãos E toca assim A gente inventa os arranjos Mas é muito bom essa coisa do piano A música com a família é muito bom Quem tiver filho Bota o filho pra tocar Não precisa ser um virtuoso Não precisa ser o melhor músico do mundo Não precisa fazer concurso Toca o que der pra tocar E também não coloca o filho assim Pra estudar piano muito cedo E coloca na musicalização, né? Primeiro Eu sei que você Eu li aqui que você Inclusive defende O ensino da música Você é um batalhador Por essa questão Você acabou dando O gancho mais cedo Do que eu imaginava Você trabalha com isso também Fale um pouquinho Dessa sua vontade E do seu ativismo Nessa área Porque a gente aqui discute O ensino da música Não só pra formar músicos Mas pra formar ouvintes Também importante Então eu queria que você falasse Do ensino da música Nas escolas É uma coisa que você deixe O que você faz aí em Fortaleza? É o seguinte Nós fizemos isso A nível nacional Porque eu presidi Uma comissão nacional De cultura e arte Da UAB Eu sou advogado E participo da UAB Há muitos anos Como conselheiro federal Presidi várias comissões Enfim, enfim E na época Existe uma lei Na época do governo Nula Que tornou obrigatório Retornou o ensino de música Nas escolas Você sabe que Na época da ditadura Isso foi eliminado, né? Como sendo então obrigatório A música Essa pauta Desde que o Brasil Desde que veio A família real pra cá Que isso se instalou Como sendo uma coisa obrigatória Então a gente tinha Música na escola Agora, por que Que a música é um item Tão importante Na escola? Porque a música Colibri Toda criança Que estuda música Primeiro Tem duas coisas importantes Você trabalha Dois lados sérios Um lado é o lado Da cognição É o lado Quando nós tocamos Piano, por exemplo Quando eu toco uma escala O meu cérebro aprende Depois que eu aprendi a música Eu não fico pensando mais Eu toco automaticamente Porque... Outro exemplo Quando você Você tocou a música Três vezes Você sai cantando a música Por quê? Porque o seu cérebro aprendeu Enquanto a música tá tocando Você tá absorvendo A música é um estímulo muito forte E pra tocar Então, esse ato do aprendizado Do cérebro escutar a música e entender Isso traz um aumento significativo No sistema neurológico Na chamada sinapse Que é a comunicação entre os neurônios Então, toda criança Que estuda música Não precisa ser Não precisa estudar Pra ser o melhor pianista Estuda música normal Não precisa ser Estudar pra ser um grande A aula de música A mesma coisa da música Ela traz essa Esse plus neurológico No sistema neurológico Porque ela Ele realmente Ele traz uma sensibilidade Ele traz Uma percepção Que ela lhe traz Esse benefício neurológico Isso aí já é provado E nós fizemos um movimento Na época Nós oficiamos Pelo Conselho Federal da OAB Todas as escolas Do Brasil Nós notificamos Através de carta As escolas Notificamos Os governos Notificamos A Presidência da República Os governadores de Estado Em torno disso Por conta disso A OAB tomou A frente disso E nós fizemos Então Uma reunião No Rio Num festival internacional De ensino musical E chamaram o ministro da Educação Ministro da Cultura Para participar E nenhum dos dois foi Eu fiquei Porque era Assim Não foram Nenhum dos ministros foi Foram assim Outras pessoas Não estou aqui Desmerecendo as pessoas Mas não eram pessoas Que decidiam Enfim Esse problema Isso está falando Quando que foi isso Que rolou? Desculpe Ricardo Isso tem uns Oito anos atrás Oito anos Certo Qual o problema Do ensino da música Nas escolas É a questão Do concurso Então É o grande entrave Para você ter a música Na escola Porque você O professor de música Ele tem que ser formado Porque Você não tem como contratar Uma escola municipal Ou uma escola estadual Um professor de música Que não tenha o curso Ou de música Ou Porque tem que ser Por concurso Então a pessoa Que não tem a formação Na prática Nós temos esse empecilho De não termos Suficiente Os professores Com formação suficiente Para a gente colocar A música na escola Então ela saiu de pauta De novo Ela passou a ser Não obrigatória Então eu fiquei arrasado Mas eu acho que um dia A gente tem que lutar Para ter a música Porque Eu fui deixar minha filha Nessa escola A primeira coisa que eu fiz lá É uma sala de música Com piano Eu sei que é outra realidade A gente vive num país Pobre, miserável Pode ter Sabe? Uma política pública Que traga para a escola Ah Você pega dois violões Faz educação artística Pega o asfaltador Faz o canto Como fez o Vila Lobos Que fazia Não é? A educação musical Através do canto Do coral Cantor feônico Não é? Você tem a coisa da internet Você tem várias formas De fazer isso Porque isso Para a criança É um item obrigatório Na formação No crescimento Assim Da desenvolvimento Da criança Nas minhas Muito cedo Quem puder colocar Coloque Porque é importante Não é? E não bote o seu filho Para estudar música Muito cedo Que assusta É verdade Se você está fazendo uma criança De cinco anos Vai sair correndo É chato É enfadonho Você estudar música Assim Muito cedo Então primeiro Tem que ser uma brincadeira Você brinca com o grave Com o agudo Com o rápido Com o lento Você brinca com a musicalidade Você tem que fazer a pessoa Se apaixonar pelo amor A criança tem que se apaixonar As minhas são apaixonadas Beleza E ao mesmo tempo Você vai formando Você vai formar Ouvintes Porque a gente está falando Só dos que você falou Não precisa ser profissional Não vai virar profissional Mas vão virar ouvintes E ouvintes Vão virar pessoas Vão virar pessoas Que tenham Um determinado discernimento E que pegam E usam isso Para as suas próprias vidas Nós somos pessoas musicais Nós temos um coração Que bate Ritmo Pois é Nós somos musicais Então nós temos Que exercer Nessa musicalidade Todo mundo tem esse direito Agora se você quer Ser um profissional Aí você tem que estudar É outra coisa Aí você tem que ir Para o estúdio E tal Enfim É por aí A educação A gente está no momento também Que a educação está sendo Sei lá Destruída No país Vamos ver se a gente consegue Melhorar isso O desmonte O desmonte total Educação A cultura então É É Vamos ouvir então Mais duas Para dar uma animada Porque esse assunto Foi denso Tenso Vamos E tenso também Vamos ouvir então A tua presença morena Do Caetano Veloso E estrela Do Gilberto Gil Por acaso Faça os dois Que acabam de fazer 80 anos Que você escolheu E na sequência né Fala um pouquinho dessas duas músicas Deixa eu ouvir A tua presença A música do Caetano com essa Percussão de rua Muita coisa grave Tambores e tal Uns contrapontes E eu acho que fiz uma leitura diferente Essa música do Gil Eu adoro Estrela Há muitos anos Gosto muito da letra Eu me identifiquei assim E eu tenho uma relação Nesse disco com as letras né E tentei fazer algumas músicas Que não funcionaram Essas foram as músicas Que funcionaram Para mim E que eu Incorporei E são as músicas Que eu É É É O discurso das músicas Que me tocam né E me dizem alguma coisa assim Forte né Então vamos lá Vamos lá Tua Presença Morena Música do Caetano Veloso E Estrela A música do Gilberto Gil Os dois Acabaram de completar os 80 anos Uma homenagem né Que o Ricardo Está fazendo Vamos ouvir então Roda A Tua Presença Entra pelo sede buracos da minha cabeça A Tua Presença Pelos olhos, boca, narinas e orelhas A Tua Presença Paralisa meu momento em que tudo começa A Tua Presença Desintegre, atualiza minha presença A Tua Presença Envolve meu tronco, meus braços e minhas pernas A Tua Presença A Tua Presença É Branca, verde, vermelha, azul e amarela A Tua Presença A Tua Presença É negra, 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 negra A Tua Presença A Tua Presença A Tua Presença A Tua Presença Transborda A Tua Presença 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 Um Deus fará absurdos contanto que a vida seja assim Malta, lugar em que celebre tudo o que lhe consentir Há de surgir uma estrela no céu cada vez que você sorrir Há de apagar uma estrela no céu cada vez que você chorar O contrário também nem que pode acontecer De uma estrela brilhar quando a lágrima cair Vou então de uma estrela cadente se jogar Só pra ver a flor do seu sorriso se abrir Um Deus fará absurdos contanto que a vida seja assim Malta, lugar em que celebre tudo o que lhe consentir Música 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 Estamos de volta com o Ricardo Bacelar, compositor, cantor, multi-instrumentista, Produtor brasileiro que vem do Ceará e agora está em Londres hoje nos atendendo E circula pelo Brasil todo Você falou que tem gravações marcadas Você leva todo mundo, você leva para o Jasmin, para o seu estúdio Para o Ceará ou você circula e vai gravando em vários lugares Você prefere que todo mundo vá lá no seu estúdio Eu quero que ele vá lá no Ceará É, eu quero que ele vá lá Legal, legal Agora na questão do repertório Você falou do instrumentista, Ricardo, cantor E o repertório para escolher Porque imagina que você falou que algumas coisas não funcionam Você acabou de dizer que algumas funcionaram, outras não Agora a escolha do repertório não é fácil Porque você escolheu cada música uma mais bonita que a outra E músicas ficarão marcadas muito forte na interpretação de vários cantores Tem uma lá que você escolheu que a gente vai ouvir na sequência Primeiro, mentiras que tem a cara, evidentemente, da Adriana Calcanhoto Mas, por exemplo, é preciso perdoar Eu estava vendo que essa música é lindíssima A música do... É uma cara do João Gilberto Porque era do disco do João Gilberto Então fala aí como é a dificuldade de você escolher um repertório E ao mesmo tempo ter a referência de uma gravação original muito forte Diga lá É, eu faço uma pesquisa, sabe? Todos os dias que eu faço eu gosto muito de fazer pesquisa, né? Eu acho que você nunca deve gravar a primeira ideia Então eu quero gravar a música do Caetano Então eu ouço muita coisa do Caetano Eu fico dois dias ouvindo tudo do Caetano E hoje, como tem o streaming, é fácil escutar Às vezes você não tem o disco, mas tem no streaming Na internet tem tudo, né? Então eu gosto desse movimento de ficar procurando, sabe? E às vezes eu fico em dúvida entre três Que eu gosto, aí vou experimentar um, vou experimentar outro Então tem essa coisa de você buscar, né? Por exemplo, em inglês, né? Então achei She Walk This Earth Porque eu trabalho muito no mercado americano Então eu preciso de uma música em inglês para trabalhar lá E uma marca do Ivan também, né? Do Ivan, do Victor É Que aquele piano, você que é do piano, aquela marca Ele tem uma impressão digital no piano incrível, né? Demais, é Quando você ouve a sequência, você já sabe que é coisa dele, né? Impressionante A harmonia, né? É E é preciso perdoar Quem me trouxe Parece que foi a minha filha Sara Minha filha mais nova Ela estava ouvindo no rádio E falou Papai, olha que música bonita Ela trouxe para mim essa música Eu falei Minha filha, ótima sugestão Porque a família também A minha esposa, Manoela Que está aqui comigo Está aqui fora do carro Aqui me esperando Ela Ela trouxe também algumas coisas para mim Essa música A tua presença morena Não Morena dos Olhos Não é que foi a ideia dela Ela me ajuda Ela participa comigo assim Inclusive eu coloquei ela como produção executiva do disco Porque ela A gente mergulha juntos A gente passa vezes dias Ouvindo o repertório Ouvir tudo do Gil Tudo do Caetano Tudo do Chico Até escolher Escolhe cinco do Chico Aí vai Sabe É um recorte fino Que a gente faz De escolha mesmo, né? De escolha De reflexão E por que vai colocar essa E ler a letra E ver a música E vai experimentando É fácil por isso mesmo Então vamos ouvir então Na sequência Mentiras, né? Uma música da Adriana Cocanhão Também conhecida com Com a voz dela Também Que foi muito forte, né? O repertório dela E depois é preciso perdoar, né? Do Carlos Coquejo E do Acivandro Luz Que a gente não lembra Dos compositores Mas lembra a interpretação Do João Gilberto Que também foi muito forte, né? Essa música Os discos dele Mais lindos dele Ele canta essa música, né? Então vamos ouvir na sequência Essas duas lindas canções Na voz do Ricardo Bacelar Com ele tocando todos os instrumentos O nosso Paul McCartney Roda! Nada ficou no lugar Eu quero quebrar Essas xícaras Eu vou enganar o diabo Eu quero acordar sua família Eu vou escrever no seu muro E violentar o seu gosto Eu quero roubar no seu jogo Eu já arranhei os seus discos Que é pra ver se você volta Que é pra ver se você vem Que é pra ver se você olha pra mim Nada ficou no lugar Eu quero entregar suas mentiras Eu vou invadir sua aula Queria falar sua língua Eu vou publicar seus segredos Eu vou mergulhar sua guia Eu vou derramar nos seus planos O resto da minha alegria Que é pra ver se você volta Que é pra ver se você volta Que é pra ver se você vem Que é pra ver se você olha pra mim Que é pra ver se você olha pra mim Que é pra ver se você olha pra mim Eu vou publicar seus segredos Eu vou mergulhar sua guia Eu vou derramar nos seus planos O resto da minha alegria O resto da minha alegria Que é pra ver se você volta Que é pra ver se você volta Que é pra ver se você olha pra mim Eu vou apetre A CIDADE NO BRASIL 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 porque nós saímos de um sistema de venda de suportes físicos para um sistema de eu pago uma mensalidade para ter acesso de dados, então são paradigmas diferentes, eu não compro mais um produto, eu sou assinante de um fluxo de dados, então é diferente isso e essa mudança do modelo de negócio transformou a remuneração do direito autoral para um patamar muito baixo nós ganhamos, às vezes o maior player de streaming do mundo, ele paga por stream 0,003 centavos de dólar por cada vez que toca um dólar eu acho que eu defendo isso, eu acho que vai ter que ter talvez uma regulação nos Estados Unidos já aconteceu isso há pouco tempo atrás na Europa está acontecendo também porque ficou muito cômodo para as companhias para as gravadoras e para o sistema de streaming porque eles recebem tudo pronto hoje muita muita gente se autoproduz então eles gastam muito em promoção não tem mais aquele curso que tinham das gravadoras ter que imprimir o disco antes você tinha que gravar tinha que imprimir o disco você tinha que mandar de caminhão para o distribuidor do distribuidor ir para a loja para botar no ponto de venda não tem mais isso o sistema você nem fabrica mais você tem o sistema digital e bota para a internet você até fabrica o disco mas a receita grande é do streaming então eu acho que a vida não vai se sustentar com essa remuneração porque isso é um problema que está sendo discutido no mundo inteiro há alguns anos porque com a mudança do modelo de negócio do sistema físico para o digital houve uma defasagem muito grande em pagamento dos direitos autorais hoje o direito autoral não vale mais nada e isso está gerando um problema maior ainda porque como não está gerando mais nada as pessoas não estão investindo muito em música investem em coisas de baixíssima qualidade que tem milhões de views então o problema da música de qualidade a música de qualidade está ficando cada vez mais escassa e muita coisa muito popular porque o que se coloca de dinheiro tem que ser uma coisa que venda tem que ser popular então nós vamos ficar sem catálogo nós vamos ficar o resto da vida ouvindo Caetano eu adoro mas eu digo assim vai faltar música daqui uns anos vai faltar porque as coisas que estão sendo produzidas agora tem muita coisa de qualidade muita coisa boa mas é tudo muito pulverizado não tem mais um grande catálogo você vai pegar as gravadoras grandes e você espreme para saber o que é que tem é música imoral é música de todo jeito eu vou botar vou botar não sei aonde vou botar não sei das quantas vou botar não sei o que é uma coisa horrível é uma coisa de baixíssimo nível então como se faz essa coisa de baixo nível essa coisa também não vale nada daqui a 30 dias acabou é outra caneta azul entendeu é a caneta verde então isso vira pó isso vira pó você vai ver a caneta azul não vale nada como fonograma daqui a 10 anos você nem se lembra o que é e quando você tem um catálogo de qualidade daqui a 50 anos daqui a 40 anos isso vale alguma coisa você vê que até hoje os Beatles eles vendem pra caramba porque é bom então você acha que é possível por exemplo os artistas vocês os artistas brasileiros se unirem em algum movimento para reivindicar uma coisa um recurso você é advogado eu estou falando com a pessoa certa além de músico e tudo mais e tem uma experiência de estudo quer dizer você tem todos os departamentos por exemplo a questão dos créditos aqui na rádio que a gente discute muito que você manda o seu disco completo no streaming com a ficha completa de discos por exemplo que tem muitos músicos e eles não põem porque diz que não dá porque não tá agora me disseram que é por causa de pagar direito conexo você acha que isso é correto explica pra gente com certeza existe aí um problema porque o direito conexo não tá sendo pago porque a receita do bolo quando você tem arrecadação você tem uma parte é do autor uma parte da gravadora uma parte do intérprete e uma parte dos músicos que tocaram são direitos conexos não direitos de interpretação e isso sempre foi pago mas hoje no streaming não se paga direito conexo é um problema grave que tá acontecendo eu falo muito sobre isso porque quando você não exerce um direito ele caduca você não exerce um direito ele acaba caindo no esquecimento se pagava mas não se paga mais e acaba ficando por isso mesmo então você não exercer um direito é uma coisa muito ruim você tem que exercer esse direito então enfim a gente passa por uma crise muito grande no mundo em relação a isso a questão da remuneração isso é uma coisa muito muito grave você acha que tem que ser um movimento não só brasileiro mundial tem que ser um movimento internacional tem que ser um movimento legislativo no Brasil tem que partir pra dentro das casas legislativas do Senado da Câmara dos Deputados e sair com um projeto de lei que ampare que abrace que dê ao autor um mínimo de uma garantia um pagamento mínimo eu defendo isso um pagamento mínimo tem que ter um mínimo não pode ficar o cara ganhando centavos não tem sentido porque geralmente por exemplo eu sou uma pessoa que faz o show mas tem gente que é autor tem gente que é compositor é o ganha-pão é o trabalho dele você vai ver a receita disso como é que fica é o trabalho dele ele é o compositor de letras por exemplo que as vezes a pessoa o cantor o compositor ele tem como fazer show ele canta ele faz outra coisa mas o letrista como é que ele vai ficar é verdade é muito difícil belo assunto esse assunto pra uma entrevista inteira que a gente pode fazer votando você como advogado músico e chamar mais outros fazendo um grande debate sobre isso que a gente coloca aqui é recorrente o tema aqui no programa porque eu gosto de saber e quero saber o que é possível ser feito pra corrigir essa distorção e essa coisa é injusta o cara trabalha manda música lá toca milhões e o cara recebe nada e não gera receita nenhuma vamos seguindo aqui ouvindo mais duas a Nuna paralelas do Belchior você tem uma relação com o Belchior é legal você falar um pouquinho sobre ele sobre a figura dele e na sequência Estrela da Terra que foi muito bem escolhida viu Ricardo vou chamar a atenção de você aí e a turma toda que te ajudou a tua mulher todo mundo que trabalhou a família todos que a gente ajudou na produção que essa música é lindíssima também não tão conhecida como deveria ser conhecida a música do Dori Caymmi e do Paulo Sázar Pinheiro teve gravações incríveis da Mônica Salmazo da Nana Caymmi né o próprio Dori que cantou essa música o Renato Braz né enfim muita gente gravou e é uma gravação linda foi muito bem escolhida é uma canção realmente emocionante então fala um pouquinho de Belchior e essa que você escolheu do Dori do Paulo Sázar Pinheiro por favor como eu já falei o Belchior é um amigo né eu conheci o Belchior ainda muito jovem toquei com ele não é ele participou gravei um disco dele em 96 fizemos música juntos ele tem pouquíssimos parceiros eu tive a sorte de ser parceiro dele nessa música no meu primeiro disco ele gravou fez uma participação e gravei paralelas paralelas nós tocamos várias vezes então quando eu fui escolher uma música do Belchior eu escolhi essa porque é uma música que nós gravamos juntos tocamos juntos várias vezes então eu tem até uma gravação no Youtube dela nas redes sociais eu acho que devia ter 18 anos ele é um pouco mais velho do que eu aliás bem mais velho deve ter nossa diferença deve ser de talvez 15 anos eu tenho 55 ele estaria com 70 72 pois é mas então uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande e gravei essa música de piano e voz porque eu quis dar um tom assim mais mais intimista mais emotivo mais uma interpretação mais forte fiz de piano e voz e Estrela da Terra como você diz é uma música muito bem feita a letra maravilhosa é uma música que eu também escolhi a dedo e do Dori e gostei muito de gravar ela ficou com um clima meio brejeiro meio centro-oeste e uma música que eu demorei a fazer o arranjo porque música é como cozinha você bota um tempero um sal aqui você não pode salgar muito nem pode botar muita pimenta você tem que traz pra cá traz pra lá eu botei um acordeon ela ficou muito sertaneja eu tirei o acordeon deixei só uma parte aí tem uma viola de 12 ela ficou com eu gosto daqueles arranjos porque você não sabe muito bem onde é que é você não não fixa a perna você vai botando um pouquinho de cada coisa ela fica com certa personalidade eu acho que é o caso de Estrela da Terra que ela ficou ela é uma música brejeira mas tem umas flautas assim meio da América do Sul não é? e tem um acordeon que entra que ficou meio um acordeon mais assim argentino e tal então ficou muito interessante a releitura vamos ouvir então na sequência então Paralelas do Belchior e Estrela da Terra do Dorica Eme e Paulo César Pinheiro roda! Dentro do carro chove o trevo a cem por hora oh meu amor só tens agora os carinhos do motor e no escritório e no escritório em que eu trabalho e fico rico quanto mais eu multiplico diminui o meu amor em cada luz de mercúrio vejo a luz do teu olhar passa as praças via adultos nem te lembras de voltar de voltar de voltar no corcovado quem abre os braços sou eu Copacabana esta semana como é perversa a juventude do meu coração que só entende o que é cruel o que é paixão e as paralelas dos pneus na água das ruas são duas estradas nulas em que fozes do que é teu no apartamento oitavo andar abre a vidra e grito grito quando o carro passa teu infinito sou eu sou eu sou eu sou eu no corcovado quem abre os braços sou eu Copacabana esta semana um março sou eu como é perversa a juventude do meu coração que só entende o que é cruel o que é paixão a juventude o que é A CIDADE NO BRASIL 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 E A GENTE A CIDADE NO BRASIL 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 Estamos de volta com o Ricardo Bacelar. É a reta final aqui do programa. Ele nos recebendo lá em Londres. Daqui a pouco você já volta para a Fortaleza, Ricardo? Como é que é, Jato? Daqui a três dias. Está voltando para a Fortaleza. E a gente volta a fazer os contatos também, não esquecer de fazer os contatos com você, para você juntar todo o pessoal do Ceará, só para lembrar, Belchior, a turma toda, Dinardo, que você trabalhou, a Melinha, que foi a sua tutora e tudo mais. Eu queria que você falasse agora, na reta final, antes de ouvir as duas últimas, Lambada de Serpente, do Javan e Maracatu Atômico, do Maltner, do Nelson Jacobina, você falar um pouquinho como é que a gente entra em contato com você, o Estúdio Jasmin, o Selo Jasmin, agora é hora de dar o serviço, como a gente fala. Pronto. Você pode falar comigo pelo Facebook, pelo Instagram, que é fácil. Você vai a Ricardo Bacelar, a Ricardo, underline Bacelar, você me deixa uma mensagem lá, ou tem um e-mail lá também cadastrado, que você pode mandar o e-mail. Eu sou uma pessoa que responde os e-mails, tem gente que não responde, mas eu, podendo responder, eu respondo. Acho interessante você falar com o seu público, você trocar, você... Acho interessante isso, porque às vezes a pessoa te procura e você não dá uma resposta, mas eu respondo. E Lambada de Serpente é uma música que traz uma questão da coisa nordestina, e tem uma linguagem também que traz os vícios de linguagem do Nordeste, que são maravilhosos. E eu cantei ela no tom acima, porque você tem que cantar ela, você não pode cantar ela no tom mais baixo, porque você tem que cantar ela lambada, você tem que cantar ela com um tom mais alto para você dar um drive na voz. Você não pode cantar ela com um tom baixo. Você tem que cantar ela de uma forma. É difícil também, porque o Djavan é um super cantor, além de compositor. Não é fácil, né? Então, o Lambada ficou um tom mais alto um pouco, ficou muito bacana. E o Maracatu, eu quis fazer uma festa no final, então gravei o Maracatu, é uma mega sessão com várias percussões, e tem umas guitarras, e tem uns teclados, e tem uma escola de samba, no meio para o fim da música. Aí eu fui gravando, foram vários tamborins, várias dobras, com hipnik, com surdo, com, sabe? Ficou uma massa sonora muito grande. Eu até tirei o baixo da música, porque era tanto grave que não cabia mais, né? Tanto grave. Eu tirei o baixo assim, deixei um baixo eletrônico e tal, mas ficou muito interessante. Tem um baixo de mug de teclado, né? Para ficar com o time mais característico. E tem um clipe também, que a gente vai ver aqui pelo YouTube, o clipe que você fez. Com a participação do Maracatu, Vozes da África, no videoclipe, que é um Maracatu maravilhoso, que é um dos mais antigos, né? E essa tradição do Maracatu do Ceará, que é diferente dos outros, Maracatu de Pernambuco e do Maranhão, ele existe há mais de 100 anos no Ceará, da mesma forma como eu coloquei no vídeo. Beleza. Então, com essas duas músicas, a gente vai encerrar, mas tem sempre um recadinho, que a gente abre o espaço para você como advogado, como músico, homem da cultura, para dizer o que você pensa nesse momento político brasileiro. Nós temos uma eleição, você está otimista, pessimista, realista, como é que você vê tudo isso, né? Do ponto de vista legal, do direito também, como é que você está vendo essa cena? A gente não pode... Nós não podemos jamais compactar com qualquer tipo de retrocesso democrático, qualquer um, né? Acho que a gente tem que se abraçar com a democracia, qualquer tentativa de golpe, de interferir nas eleições, isso aí é uma coisa que não cabe, nem caberá. E eu acredito que não vai acontecer. Se acontecer, vai ser um voo de galinha, porque nós já temos, nós somos maioria, nós somos um povo que já passou por um processo de ditadura, nós não podemos nem vamos passar por nenhum processo de ditadura, nenhum. A gente tem que... O segredo é nós não perdermos a fé e a confiança nas instituições, né? Eu acho que a gente tem que buscar isso. Dar respeitabilidade às instituições, todas que existem, aí estão, né? E não desacreditar, fazer esse discurso de ódio. Nós vivemos um período difícil na história do Brasil. E se Deus quiser, acho que a gente vai conseguir amadurecer mais e melhorar, né? E eu agradeço a você pelo convite, pela oportunidade que eu tive aqui de falar tanta coisa para vocês sobre a minha carreira, sobre a minha vida, né? Gostei muito de conversar com você, um homem inteligente, né? E que tem tanto conhecimento, né? E falo sobre o disco Congênito, que está em todas as plataformas de streaming, né? Em Dolby Atmos, em estéreo, né? Legal. Tem download, tem MP3 e tem também os videoclips no YouTube. E minhas redes sociais é ricardo__bacelar. E o Facebook também, que vocês podem ver lá as postagens. E vai sair vinil também, esse o Congênito também? Você está prevendo, vai para frente. Ainda vou resolver. Ainda vai sair, ainda não decidi. Legal. Um abração para você, felicidades aí com a família aí na Inglaterra. Depois você volta para Fortaleza, a gente volta a fazer o contato. Um abração, Ricardo. Saúde para você e para toda a família aí. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu, tchau. Cuidado, pé de milho Que demora na semente Meu pai disse, meu filho Noite fria, tempo quente Lambada de serpente A traição me fez de soro Quem tem amor ausente Já viveu a minha dor Do chão da minha terra Do chão da minha terra Um lamento de corrente Um grão de pé de guerra Pra colher dente por dente Lambada de serpente A traição me fez de soro Quem tem amor ausente Quem tem amor ausente Já viveu a minha dor Cuidado, pé de milho Que demora na semente Meu pai disse, meu filho Meu pai disse, meu filho Noite fria, tempo quente Lambada de serpente A traição me fez de soro Quem tem amor ausente Já viveu a minha dor Já viveu a minha dor No chão da minha terra Um lamento de corrente Um grão de pé de guerra Pra colher dente por dente Lambada de serpente A traição me fez de soro Quem tem amor ausente Já viveu a minha dor Bem alten a minha dor A traição me fez de soro larını arração A traição me fez de soro Que a hora da meeting Para a preparedosa Mandela de serpente A traição, que foi oído E destino ComPMнет Na im장in Jimmy Abé 1948 A traição me fez de soro Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto